Olá, meu nome é Ricardo e nessa videoaula eu vou ensinar para você como utilizar o plugin jQuery DataTable para a criação de tabelas dinâmicas para exibição de dados. Pode ser usado em painéis de controle para sites, em listagens de preço, enfim, tudo o que você precisar exibir dados tabulares vai ser uma ótima opção você utilizar o DataTable. Então vamos iniciar fazendo o download do DataTable. Então você procura aí no mecanismo de pesquisa de sua preferência por jQuery DataTable. O primeiro resultado na pesquisa, que é o datatables.net, você pode acessar o site, que é o site oficial do plugin do DataTable. Uma vez no site você tem aqui exemplos de tabelas, então tabelas nesse estilo aqui que a gente vai estar aprendendo a criar. Então você tem aqui, você carrega todos os dados na tabela, você pode escolher quantos você quer mostrar, ele faz a filtragem para você através desse campo, você pode pesquisar aqui, ele vai fazendo pesquisa nos dados da tabela, em todas as colunas, você pode ordenar simplesmente clicando na coluna, então é muito simples e muito útil também esse plugin do jQuery. Então vamos fazer o download dele aqui, clicando no linkzinho de download. Vamos escolher aqui, temos algumas versões disponíveis para baixar. Vamos escolher aí o pacote completo, que é o primeiro download aqui em cima. Vai ser a versão mais atual, aqui nesse botão da parte superior. E podemos baixá-lo então, na pasta que quisermos utilizar. Eu vou baixar dentro da minha pasta do AMP Server, www.aulas.datatable, que é a pasta que eu vou utilizar para essa aula. Podemos fechar aqui o site. Eu já criei também uma página HTML aqui, chamada tabela 1, dentro da pastinha datatable, da pastinha aulas. E eu vou poder trabalhar com essa pasta então na minha videoaula. Acessando aqui a minha pastinha datatable, já tem os arquivos baixados. Você vai abrir o arquivo zip, que foi feito o download agora do site do datatable. Dentro dessa pastinha datatables aqui, você tem todo o material. Você tem os exemplos, você tem os extras, você tem a pastinha mídia, você tem a licença e o readme. Então tudo isso aqui você tem aqui e você tem lá no site também para fazer a pesquisa. Então vamos fazer assim, vamos extrair aqui a pastinha exemplos e a pastinha mídia. Vamos extrair as duas aqui na pasta que a gente vai trabalhar. A pasta de exemplos, como o próprio nome já diz, ela tem os exemplos que você pode utilizar. Então abrindo esse arquivo index, você tem todos os exemplos de tabelas aqui que você pode ter. Aconselho você, se você precisa, exibir muitos dados tabulares que você leia, ao menos a questão aqui do basic installation e advanced installation. Tá? Então, initialization, desculpa. Então esses dois itens aqui, eles são fundamentais aí para quem quer trabalhar. Se você quer saber um pouquinho mais, então se aprofunde na API e nos outros recursos que o plugin oferece. Um exemplo que a gente vai fazer aqui, que é o zero configuration. Então você vai aprender a fazer uma tabela semelhante a essa daqui, utilizando o plugin do data table. Então inicialmente o que a gente precisa fazer? A gente precisa linkar aqui no nosso documento os JS do data table e também o CSS de exemplo do data table. Depois, se você quiser, você pode estar alterando esse CSS e estilizando de acordo com a sua necessidade. Então primeiramente a gente vai importar aqui dois estilos, que são os estilos padrões que ele tem aqui. Então vamos fazer aqui um link do type text CSS. Mídia vai ser screen. Vamos só colocar aqui, antes do type, um rel, que vai ser style sheet. Type text CSS. Mídia, screen e o href dele. Ele então vai ser, dentro da nossa pastinha mídia, que é a pasta que a gente vai utilizar, a gente tem os itens que a gente precisa para fazer o nosso data table funcionar. Então nós temos aqui em mídia, CSS, nós temos aqui o demo page e o demo table. Esses dois arquivos aqui a gente precisa linkar então no nosso data table. Vamos pegar aqui o nome deles, demo page e demo table. Então o href aqui vai ser, media barra CSS barra demo underline page, que é o primeiro deles, ponto CSS. Podemos copiar tudo isso aqui. E o segundo aqui é o demo underline table, ponto CSS. Depois que a gente linkou os nossos estilos, então a gente linka os nossos scripts. Você pode linkar o jcarry diretamente através de cdn, ou então você pode linkar ele através do data table. O importante é que você tem que ter o jcarry linkado com o teu documento. Então no meu caso aqui eu vou criar um novo script. Type text barra javascript. SRC vai ser media barra JS barra. Aqui dentro da pastinha JS nós temos todos os scripts. Nós precisamos aqui então o jcarry e também precisamos o jcarry data table. Então nós temos dois aqui, temos o para edição e temos o de produção, que é com tamanho bem reduzido. Então a gente vai linkar com o de produção, que é o tamanho reduzido. Então nós temos que linkar esses dois arquivos. Então o primeiro aqui é o jcarry. Deixa eu ver se está tudo minúsculo. jcarry.js E fechamos o script. Criamos um outro script. Deixa eu só dar um espacinho aqui no final. Opa, só um pouquinho que eu dei um espaço aqui. Aqui. Vamos criar um outro script. Type vai ser text javascript de novo. SRC, então vai ser media barra JS barra jcarry.datatables.min.js. Esse vai ser o nosso script. Fechamos aqui o nosso script. Pronto, já temos aqui linkados todos os arquivos que a gente vai utilizar então para fazer a nossa tabela. Como é que funciona agora? Então a gente vai criar aqui dentro um item. Até na verdade esse demo page aqui é para a página de demonstração do data table. Então eu vou primeiramente fazer um item aqui demonstrando com o estilo padrão. Depois a gente pode criar um estilo ou então a gente pode criar o nosso próprio estilo direto para definir a largura da página. Aqui dentro do meu body eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma div. A id eu vou chamar ela de corpo. Fechei a minha div. E aqui dentro eu vou criar a minha tabela. Vou fazer um style aqui dentro do read. Style. Type text barra CSS. Fecha style. E vamos estilizar aqui a div corpo dizendo que ela tem então margem zero em cima e embaixo e alto direita e esquerda. Vamos dizer que ela tem um padding de zero e que ela tem uma largura de 960 pixels. E vamos colocar aqui um background bem clarinho só para a gente visualizar ela. Então vamos colocar aí um f4, f4, f4. E vamos colocar também uma altura para a gente visualizar como é que ficou. Vamos colocar aí uma altura de 500px e depois a gente tira essa altura. Vamos ver a nossa página como ela ficou. Atualizando aqui eu já tinha ela aberta. Está aí a nossa div. Então já está aparecendo centralizado. Dentro dessa div aqui a gente vai criar a nossa tabela. Então como é que funciona o data table? Ele tem uma estrutura base que você deve utilizar, que você deve seguir. Então como é que você vai fazer? Primeiramente você vai criar uma tabela. Então vamos criar aqui table. Eu vou colocar aqui um cell spacing de zero. Eu vou colocar aqui um cell padding de zero. Para não ficar espaço entre as linhas e colunas. Vou colocar uma borda zero também na minha tabela. Vou definir uma class chamada display para ela. Porque essa class é padrão do demo table.css. Então vai ajudar a identificar a nossa tabela. E vamos colocar um id aqui de exemplo. Ou tabela 1. Tabela 1 vamos chamar essa aqui. Fechamos aqui e fechamos a nossa table. Agora a gente vai criar o cabeçalho da nossa tabela. Para o data table entender que é um cabeçalho. Você tem que colocar um t-reed. Esse t-reed você abre ele aqui, fecha. Dentro dele você vai criar o cabeçalho. Então vamos colocar aqui um tr. Fechamos o tr. Dentro do tr a gente coloca então um th. Th. Fechamos aqui o th. E vamos colocar os cabeçalhos que a gente quer utilizar na nossa tabela. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o primeiro cabeçalho aqui. Vou colocar nome. Vou copiar isso daqui. Vou colar aqui embaixo. Endereço. Vou colar de novo aqui. Vou colocar aqui cidade. Vou colocar aqui sexo. E vou colocar aqui data cadastro. Pronto. Criei os cabeçalhos da minha tabela. Agora, depois do nosso t-reed, a gente faz o seguinte. A gente cria o nosso t-body, que é o corpo da nossa tabela. Então vamos criar aqui um t-body. Fechamos ele. Dentro desse t-body, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma tr. Opa! Abre aqui tr. Dentro dessa tr, a gente cria os dados para aquelas colunas lá de cima. Então a gente vai criar um td. Dentro desse td, nome. Vou colocar aqui Ricardo. Vou copiar. Endereço. Rua tal. Cidade. D.I. Sexo. M. Data de cadastro. Dia 15 de 12 de 2011. Pronto. Criei a primeira linha da minha tabela. Como é que vai funcionar agora? Se eu ir lá na minha página. Olha só. Vamos atualizar aqui a página. A nossa tabela já ficou nesse formato aqui. Tem as colunas. O nosso read aqui. Tem as coluninhas. E tem os dados aqui embaixo que a gente informou. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esses dados aqui. Vou copiar essa tr aqui para baixo. Vou colocar ela aqui mais uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez vezes aqui embaixo. Então eu vou ter dez registros na minha tabela por enquanto. Está aí. Todos eles repetidos. Ok? Como é que a gente aplica o Data Table nessa tabelinha que a gente fez aqui? Aqui até já está bacaninha. Já está bonitinho. Digamos assim. A nossa tabela. Já tem outras informações aí. Importantes. Então digamos assim. Já ficou formatada a nossa tabela. Mas agora a gente vai melhorar e muito isso daqui. Utilizando o Data Table nessa tabela. Lembrem que a gente deu o ID aqui para ela de tabela 1. Se eu tirar essa class aqui fora. Olha o que vai acontecer aqui. Ele vai perder provavelmente o CSS. O CSS ficou assim todo estranho. Então o ID. A class display aqui. Ela é padrão do nosso Demo Table aqui. Tá ok? Agora aqui dentro do nosso READ. A gente vai ter que criar o script. Que vai transformar essa tabela numa Data Table do jQuery. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui um script. Type. Text JavaScript. Fechamos aqui. Aqui dentro do nosso script. A gente vai colocar então. Cifrão. Abre e fecha parênteses. Document. Ponto. READ. READ no caso. READ né. Abre e fecha parênteses. Function. Abre e fecha parênteses de novo. Aqui fora dos parênteses da function. A gente abre e fecha chaves. E joga aqui para baixo. Essa chave e esse parênteses. Com um ponto e vírgula no final. Aqui dentro. A gente simplesmente precisa dizer. Que o nosso seletor. Vamos colocar entre aspas simples aqui. O ID. Tabela. Um. Ele é para ser um ponto. Data. Table. Abre e fecha parênteses. E ponto e vírgula. O T de table é com a letra maiúscula. Então só isso daqui. Já deve fazer a geração da nossa tabela. Vamos fazer um testezinho. Aqui na minha tabela. Atualizei a página. E só formatou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu devo ter errado. Aqui ó. Esse abre. Esse function aqui. Ele é dentro do read. Então eu abro aqui o parênteses. Do read. Aqui está sobrando um parênteses. E dentro eu tenho a minha function. Vamos salvar agora. Pequena falta de atenção. Está aí a minha tabela já estilizada. Então olha só. Eu tenho aqui para mostrar. Está dizendo que está mostrando a página 1. De 11. Eu posso mostrar aqui. 25 entradas. Se tivesse ele mostraria. 50 ele mostraria. 10. Eu tenho a paginação. Que vai para as páginas. Volta para as páginas. E eu tenho um campo de busca aqui em cima. Que é o search. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui os meus dados. Vou alterar o último aqui. Vou colocar aqui. Rodolfo. Rua tal. Cidade aqui. Eu vou colocar. BB. Que é barra bonita. Data de cadastro. Também dia 15. E daí eu vou copiar aqui. O Rodolfo. Algumas vezes. Vamos fazer o seguinte. Vamos intercalar aqui. Copiar um de cada. Copiar mais algumas vezes aqui. E aqui vou alterar um outro cadastro aqui. Vou colocar aqui. Que é o João. Rua tal. Cidade. A. E data. Também eu vou deixar dia 15 do 12. Agora eu vou copiar mais umas vezes aqui para baixo. Para a gente ter bastante informação. Logicamente que você vai estar pegando os dados de um banco de dados. Provavelmente quase que 100% dos casos. Então você vai pegar dados vindos de um banco. E vai jogar aqui para dentro. Então olha só. Ele trouxe aqui. Ordenado por nome. Eu posso ordenar por endereço. Todo mundo é rua tal. Se eu ordeno por nome. Se eu clico de novo. Ele inverte a ordenação. Se eu ordeno por cidade. Se eu ordeno por data. Aqui vai ficar tudo na mesma. Se eu mostro 25. Olha só. Então ele trouxe 25 para mim. 25 de 53. Se eu avançar aqui. Eu estou paginando os meus resultados. Se eu peço para mostrar 50. Ele já preencheu a tabela. Se eu peço para mostrar 100. Ele trouxe todo mundo. Então se eu quero procurar. Ah está aparecendo só o João aqui. Mas eu quero procurar o Rodolfo. Então eu vou começar a digitar. Rodolfo. Ele vai trazer aqui. Achou 16. Vezes o nome Rodolfo. Então ele já fez o filtro para mim aqui. Olha só que coisa bacana. Então para você apresentar dados de forma tabular. É fantástico esse plugin. Este aqui é o exemplo mais básico de uso. A gente vai ver ainda em outras videoaulas. Como fazer traduções. Como fazer estilização personalizada. E assim por diante. Mas eu queria mostrar para vocês um exemplo básico. Para vocês irem até estudando sobre o plugin também. E poderem começar a implementar. E a usar ele nos projetos de vocês. Então o que a gente viu aqui. Foi o exemplo mais básico de utilização. Lembrando. A gente vai ter mais aulas sobre esse assunto futuramente. Mas já dá para você ter uma ideia. E já dá para ir trabalhando com a lógica. Para saber o que você pode fazer com esse plugin nos seus sistemas. Creio que vai ser de grande ajuda para todo mundo. Essa foi minha dica de hoje. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida postem um comentário no nosso blog. Caso contrário. A gente se encontra em uma próxima videoaula. Muito obrigado e até mais.